Claudina Jesus, amém, que a graça, que a paz e que o amor de Cristo Jesus esteja em cada coração aqui nessa noite, podeis assentar, já fomos tão abençoadas aqui nessa noite, não é verdade, através dos louvores, tudo que foi falado aqui, eu já estou aqui com o meu coração já pesaroso, porque já vou embora amanhã, não é Tati? Quero deixar aqui o meu agradecimento, tanto amor, tanto carinho que nós fomos recebidos aqui, pela Tati, por toda essa equipe de mulheres aqui, bonitas, abençoadas, pelo pastor Flamarion, meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja e que vocês sejam canal de bênção aqui nessa cidade, que vocês possam ir para um lugar maior, fazer a diferença em nome de Jesus, amém? E eu quero deixar uma palavra aqui nessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração, falando sobre a importância de você não perder a esperança das promessas que Deus tem para você. Você pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12? A Josiane cantou aqui sobre esperança, não é verdade? Você tem até um CD que o tema é esperança, não é? A esperança é a força motivadora da nossa vida. Quando o ser humano perde a esperança, não é? Ele vai morrendo aos poucos. Então, a esperança é importantíssima na nossa vida. E eu vou falar sobre uma mulher que estava perdendo a esperança de ver a realização dos seus sonhos. E aí eu escolhi esse texto aqui de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na... Então, aqui tem algumas atitudes que Paulo está nos ensinando. A primeira, ele fala sobre a alegria. A Bíblia diz, em Neemias 8, 10, que a alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é a nossa? Por isso que Satanás é ladrão de alegria. Porque ele sabe que quando ele rouba a sua alegria, qual é o oposto da alegria? Tristeza. E se você não tiver a presença do Espírito Santo, porque até diante da tristeza, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente se alega. Tiago fala isso. Tem, diz por motivo de grande alegria, o passar, diz por tribulação. Porque a tribulação vai aumentar a sua fé e vai dar firmeza no caráter. Mas que paradoxo ter alegria na tribulação? Sim, porque você sabe que essa tribulação vai aumentar a sua fé. E vai firmar o seu caráter. Então, você não vai se deixar levar pela tristeza. Nós passamos por momentos de tristeza, mas a gente não pode ver o tempo todo triste. Porque se você se deixar dominar o tempo todo pela tristeza, você pode ser levado para uma depressão. Isso vai interferir também na química do seu corpo. Então, Paulo está dando esse alerta aqui. Alegrai-vos na esperança. Então, a esperança faz parte da vida do ser humano. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Ele nunca perdeu a esperança do ser humano. De ele vir a ser uma pessoa melhor. Por isso que ele está sempre investindo no ser humano. Então, a esperança é a força motivadora da nossa vida. Alegrai-vos na esperança. E aí tem outra atitude. Ser de paciente. É outra atitude que você tem que ter. Você tem que aprender a ser uma pessoa paciente. Porque a impaciência rouba e mina a tua fé. E por causa da impaciência, muitas pessoas se tornam ansiosas. E o ansioso é precipitado. Porque ele quer tudo para ontem. Por isso que lá em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a vossa impaciência. Porque ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Alegrai-vos na esperança. Ser de pacientes na tribulação. Porque ser paciente quando está tudo bem é fácil, né? Mas na tribulação a gente fica impaciente. E aí quando a gente vê mulheres que foram impacientes na vida. Sara, na impaciência dela, né? Já haviam passado 10 anos que havia feito uma promessa que ela ia ter um filho. Passaram 10 anos, não chegou. Ela já tinha 75 anos. A promessa foi feita com 65. Ela ficou impaciente. Ela arrumou uma garra. E deu para Abraão. E a gente está vendo o resultado da impaciência até hoje, né? Da precipitação. Então, cuidado. Para na impaciência você não colocar uma garra na tua vida. A garra, muitas vezes, pode ser uma mulher. Mas também pode ser uma impaciência. Que você vai fazer coisas que vão prejudicar você. Então, a gente tem que... A impaciência de Rebeca, né? O medo de Isaac morrer e Jacó não receber a bênção da primogenitura. Fez com que ela mentisse para o marido. E fez com que ela fizesse o filho mentir para o marido. E qual foi o resultado da impaciência dela? Jacó teve que ir para a casa do seu irmão Labão. Isaac não morreu. Quem morreu foi ela antes, sem depois nunca mais ver aquele filho. Que ela tanto amava. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E a gente tem que ter a paz de Cristo. Sermos pacientes. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. E a outra atitude. Perseverai. Ser perseverante. E até o final. Não parar no meio do caminho. Deus tem um propósito para você. Satanás sabe que você tem propósito. Ele vai tentar interferir em todas as áreas da sua vida para minar o propósito de Deus na sua vida. Ele vai fazer de tudo para você desistir. Para você parar. Para você abrir mão dos seus sonhos. Para você abrir mão dos projetos que Deus tem para você, para a sua família, para a sua geração. Porque quando você desiste, não é só você que está desistindo. Pessoas à sua volta vão desistir, talvez, por coisas que você está sendo modelo para eles. Está sendo exemplo. Então, diz. Perseverai. Seja perseverante. Perseverar é ir até o fim com paciência. O salmista diz. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu? Clamou. Pode ter certeza. Vai clamando que ele está te ouvindo na hora certa, está no momento certo, a sua vitória vai chegar. E aí, a outra atitude que fecha tudo. Perseverar em que? Na oração. Para que a nossa alma, o nosso espírito, seja alimentado com esperança, com alegria, com paciência, com perseverança, só através da oração. Porque é através da oração que eu falo com Deus. Olha como é importante a nossa comunicação com Deus. E o diabo faz de tudo para a gente não ter nossos momentos de oração. De intimidade com Deus. Porque quando você está orando, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você recebe. Paulo fala isso em Efésios 1, 16 e 17. Ele fala, eu estou intercedendo pela igreja de Éfeso, para que eles tenham o espírito de revelação e espírito de sabedoria. Quando nós estamos orando, nós estamos recebendo diretamente do Pai, o espírito de revelação e o espírito de sabedoria, para aprendermos a ser bênção nessa terra e fazermos a diferença em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero falar de uma mulher. Eu quero falar de Ana. Ana, todo mundo sabe, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Ana era uma mulher casada com Eucana. E naquela época, Ana era uma mulher estéreo, não podia ter filhos. E, naquela época, a mulher que era estéreo, abria-se uma exceção que Deus não concordava, para que o marido pudesse ter uma concubina, para gerar um filho e ter filhos. E isso gerou um clima na família de Eucaniana muito ruim. E eu quero começar dizendo aqui, todo triângulo amoroso traz problema para a família. Todo triângulo amoroso. A família é composta de um homem e uma mulher, um casal. Deus aceita e abençoa o casamento monogâmico entre o homem e uma mulher, que fazem uma aliança diante de Deus e serem fiéis um ao outro até que a morte os separe. Então, todo triângulo amoroso, quando entra um terceiro nesse triângulo, vai ter problema. E na vida de Eucana e de Ana, com a entrada de uma terceira, teve problema de Penina. Por quê? Penina se tornou rival de Ana. Começou a haver um problema naquela família. E isso começou a interferir na vida emocional de Ana. Ela já era uma mulher sofrida, porque não podia ter filhos. E vocês sabem que naquela época, uma mulher que não tivesse filhos, ela tinha o estigma de ser uma mulher amaldiçoada, que não tinha a bênção de Deus. Que eles colocaram isso. Mas eu entendo que é Deus, nós só fazemos sexo, quem dá filha é Deus. E o filho só chega na hora que Deus quer. E eu vejo que Deus estava preparando Ana para algo muito grande. Às vezes a gente passa por tribulações, por adversidade, que a gente no momento não está entendendo nada. Então, o segredo, quando você está vivendo um momento que você não está entendendo nada, não murmure, não reclame. Abra a sua boca para glorificar a Deus. E diga, Senhor, por que eu estou passando isso e para que eu estou passando isso? Me faça eu entender. Porque eu sei que se tu estás permitindo, vem algo muito bom por aí. Vem algo muito bom por aí. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Deus te fez uma promessa. Deus colocou um sonho no seu coração. E talvez você esteja dizendo assim, irmã Elisete, não está acontecendo nada das promessas que Deus me fez. Até agora está dando tudo errado. Pode ter certeza. Deus está preparando você. Deus está estruturando você para quando essa promessa chegar, você saber usar muito bem essa promessa e ser canal de bênção para outras pessoas. Deus estava preparando Ana para a promessa que Ele tinha. Estava preparando um Samuel. E não era só para Ana, era para a nação. Era para o povo. Então, se você quer ver as promessas de Deus, os sonhos de Deus na sua vida, você tem que estar preparada para tomar atitudes. Chegou um dia que Ana deu um basta em Penina. Ana falou, chega! Eu já sofri demais porque estava interferindo no emocional porque Eucana chegou a reclamar. Falar, mas olha Ana, eu te amo mais do que dez filhos. Você é muito mais importante para mim do que dez filhos. Filho não me incomoda, eu amo você. Então, eu entendo que talvez lá no momento de prazer entre Ana Eucana e Eucana já não havia mais prazer sexual porque uma mulher quando ela está triste demais, quando ela está numa depressão, ela não tem prazer para nada. E isso interferiu no relacionamento conjugal entre Ana e Eucana. Que ele falou, por que está acontecendo? Você não me ama mais como antes? Eu amo mais você do que dez filhos? Não liga para o que Penina fala, não. E além de interferir no emocional, na relação conjugal entre Eucana e Ana, interferiu também na relação de Ana com Deus. Porque diz que Ana não tinha mais prazer de ir para o templo. Era um peso ela ir para o templo. Ela já tinha dificuldade. Mas houve um dia que Ana resolveu dar um baixa nessa situação. E hoje é o dia que você vai dar um baixa na situação que você está vivendo. Porque talvez ela ficou pensando assim, Ah, eu vou esperar o dia que Eucana mandar Penina embora. Ah, eu vou esperar o dia que Penina parar de me zoar e implicar comigo. Não vai acontecer. Se você quer a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que Deus tem para você, primeiro, você tem que ter a esperança de que vai acontecer. Porque isso vai alimentar a sua fé. E vai alimentar o seu amor por aquilo que você quer. Porque lá em 1 Coríntios 13, 13 diz Agora, pois, permaneçam a fé a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. E olha que interessante, a esperança está justamente entre a fé e o amor. Porque se você perder a esperança em alguém, você não vai investir, você não vai ter fé para orar. Se você perder a esperança do amor que você tem por alguém, você não vai investir nessa pessoa. Então, eu vejo a esperança como um ponto de equilíbrio entre a sua fé e o amor. porque quando você espera, você começa a se esforçar, você faz a sua parte. Então, como a esperança é vital na nossa vida. E eu acredito que um dia a Ana se levantou e falou é hoje. Hoje eu vou dar um basta nisso. E diz, você vai ler em 1 Coríntios que diz que Ana se levantou e ela foi para o templo. Então, aprenda uma coisa. Se você quer ver mudança na sua vida, na sua família, em algo que você quer na sua vida espiritual, na sua vida profinal, você tem que se levantar, você tem que ter uma atitude. E ao se levantar, você tem que tomar uma posição. Ela se levantou e ela saiu do lugar. Porque às vezes a gente fica esperando o outro mudar para que as coisas aconteçam na nossa vida. Ana resolveu se levantar e ir ao templo. Ela saiu da acomodação. Naquele dia ela passou a não aceitar o caos como uma coisa natural na sua vida. Então, se você quer mudança, você tem que se levantar e sair do lugar. Eu quero uma mudança. Eu vou fazer vocês olharem para mim onde eu estiver. Vocês mudaram o olhar? Então, se eu quis que vocês mudassem o olhar, eu tive que sair do lugar. As pessoas querem que o outro mude, mas ela não quer mudar. Quem tem que mudar? Mudar primeiro é você. Quem tem que mudar primeiro é você. Levanta a sua mão e fala assim comigo. Senhor Jesus, começa comigo a mudança que tu queres fazer na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na sociedade, na minha cidade, na minha nação. Começa comigo. Eu estou aqui. Usa-me. Amém? Você se comprometeu com Deus, não foi comigo não. Você se comprometeu com Deus. Porque o nosso mal é que a gente fica sempre esperando o outro mudar. Quando ele me tratar melhor, eu vou tratar. Quando ela passar e falar comigo, eu vou falar. Começa comigo, Senhor. Ana entendeu. Não, eu não posso ficar me lamentando. Eu estou perdendo o meu marido, que talvez ele nem está tendo prazer ter relação sexual comigo, está indo procurar penina, porque eu estou sempre azeda, eu estou sempre amarga, então eu vou mudar. Aí disse que ela se levantou e ela foi pra onde? Pro templo, pra Siló. Você hoje tomou uma decisão, você saiu da sua casa, você quer mudar, não quer? Você veio pro melhor lugar, o Espírito Santo está aqui, pra curar, pra libertar, pra transformar, pra aumentar a nossa fé. E diz que ela chegou no templo e ela tomou outra atitude. Ela chegou lá no templo e ela se jogou e ali ela rasgou a sua alma. Você vai ler lá, diz que ela abriu o seu coração, chorou, ela extravasou, ela falou tudo aquilo que lhe estava incomodando. Sabia? Conta pra Jesus aonde é a tua dor e ele vai te ajudar a carregar a cruz. Mas tem gente que ora e fala Jesus, tu sabes, hein? Tu sabes o que eu preciso, né, Jesus? Senhor, tu sabes aquilo que eu falei, seis meses atrás. Não, você tem que abrir o seu coração. Jesus é o maior terapeuta. Ele é médico dos médicos, ele é psiquiatra dos psiquiatras. Você conta a tua vida pra todo mundo, você liga pra alguém, fala da tua vida, mas não fala com Jesus. Quem viu aquele filme aqui, O Quarto de Guerra? Você tem o seu quarto de guerra? Você tem o seu quarto de guerra? Pra se derramar lá, pra orar, pra falar com aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra? Você fica às vezes horas contando a tua vida pra alguém, pra pessoa que é limitada. Ana entendeu isso? Não, eu vou me derramar diante do altar, diante de Deus. E diz que ela rasgou o seu coração, ela abriu o seu coração, ela falou de tudo aquilo que estava entalado dentro dela. Ela se liberou. Até que o profeta Eli olhou pra ela e pensou que ela estava bêbada. Ela falou, não, meu senhor, eu não estou bêbada, a tua serva não fez isso. eu estou aqui pedindo um filho a Deus. E o profeta olhou pra aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta e ele falou, pode ter certeza, esse filho já chegou. Ela saiu dali crendo naquele filho. E o que eu acho lindo é que naquela época o povo estava vivendo uma desordem moral, uma desordem religiosa, o povo vivia numa idolatria, na prostituição. E Ana percebeu isso, porque enquanto o foco dela estava em ter um filho, aquele filho não veio. Quando o foco dela mudou de um filho e mudou pra Deus, Deus, se tu quiseres, tu podes me dar um filho e esse filho vai vir, não pra que eu fique me comparando com Penina, disputando com Penina, esse filho vai ser seu. O Espírito Santo manda te dizer aqui nessa, entrega o teu problema pra Deus, ele não é teu, ele é de Deus. Ele está permitindo o que você está passando, entrega esse problema pra ele, fala, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Naquele dia a Ana entendeu que ela vivia só em função, eu quero um filho, eu quero um filho. Enquanto ela deixou de olhar pra outras coisas boas à sua volta, deixou de desfrutar e deixou de olhar pro poder de Deus. quantas vezes a gente está tão focada nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, que a gente deixa de olhar pra Jesus. Hebreus 12,2 diz, olhando firmemente pra Jesus, autor e consumador da nossa fé. você está tirando o foco de Jesus e está colocando na sua doença, você está tirando o foco de Jesus e está colocando na sua crise financeira, você está tirando os olhos de Jesus e olhando pra essa crise no seu relacionamento, é isso que o diabo quer, que você tire o foco dele. Em nome de Jesus, nessa noite, você vai sair daqui mais do que nunca olhando pra Jesus. Ele é o autor e o consumador. Ele selou, ele já consumou a nossa fé nele. Pode, aquilo que você, que Deus colocou no teu coração, que a promessa de Deus pra sua vida vai acontecer na sua vida se você se mantiver fiel à aliança que ele tem contigo. Porque, além dela colocar o foco em Deus, ela se pergunta, Deus, eu quero te pedir um filho, mas esse filho não vai ser meu. Esse filho vai ser pra ti. Eu vou oferecer pra ti. Além de colocar o foco em Deus, ela fez uma aliança. Naquele dia, ela fez uma aliança com Deus. Deus, agora eu não vou me preocupar mais. Eu já pedi o filho, ele não é pra mim, ele vai ser pra ti. E eu tenho certeza que Ana pediu esse filho pra ser pra Deus porque ela sabia que aquela nação estava precisando de homens que fossem fiéis a Deus. E a gente sabe, né? que Samuel foi um sacerdote, Samuel uns mentos. Nós estamos aqui, né? Pra sermos abençoados e a nossa bênção ser repartida com outros. A bênção foi pra Abraão e pra que os que abençoassem eles seriam abençoados também. Então, Ana entendeu isso, é muito interessante quando a gente vê. Então, eu anotei aqui, por que que você está pedindo o que você está pedindo? Qual a intenção? e qual vai ser o resultado do que você está pedindo a Deus? Vai ser bênção pra você e pros outros? O egoísmo saiu da vida de Ana. A comparação saiu da vida de Ana. Eu quero um filho, Senhor, e não é mais pra mim. Esse filho eu vou entregar pra ti. Esse foi um dos segredos da vida de Ana. Uma outra coisa que eu aprendo aqui. A primeira, ela tomou uma atitude, ela saiu da acomodação, ela pediu algo a Deus, ela tirou o foco do filho e colocou em Deus, ela entendeu o segredo quando ela abriu o seu coração, quando ela abriu a sua alma diante de Deus, ela soube entender. Samuel é o que tenho pedido ao Senhor. O que significa Samuel? Então, ela pediu ao Senhor, mas não ficou pra ela. ela poderia ficar pra ela, porque eu tive tanta dificuldade pra ter esse filho, que agora eu vou paparicar esse filho, ele vai ser aquele filho idolatrado. Geralmente, às vezes, até acontece isso, né? A pessoa, né, tem a dificuldade de alguma coisa, quando ela consegue aqui, ela não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém pegar. Ana, não. Porque aquilo que ela prometeu vai ser entregue a ti, Samuel, Elias. Ele contava com os três anos, quando ele foi desmamado, ela levou ele pro templo. E ele ficou lá. E qual foi o segredo dela ter dado um Samuel pra Deus? Ela ganhou mais cinco filhos, três homens e duas mulheres. Você tá pedindo uma benção a Deus? Peça essa benção a Deus, compartilhe essa benção, você vai ser muito mais abençoado em nome de Jesus. Esse é um dos segredos que eu vejo na vida de Ana. Ela pediu um filho e esse um que ela teve, ela doou pra Deus. E esse um que ela doou, ela ganhou mais cinco. Olha que coisa. Ela deu um e ganhou cinco. Olha a lei do retorno aí da semeadura. Olha que coisa linda. Às vezes você quer tanto uma coisa, quando você consegue, eu vou conjecturar aqui, tá? Vou falar assim, de irmãs. Que eu tive irmãs. Às vezes você luta pra conseguir um sapato. Ah, com presa. Aí às vezes uma irmã sua, né? Ou sua mãe ou a que filha quer usar. Não, no meu sapato você não pega. Nem mexa. E o dia que pega você vira bicho. O que é que você conquistou e que você não quer compartilhar e o Espírito Santo tá querendo treinar você pra que você possa ser muito mais abençoado, pra que você possa aprender a compartilhar. não é só coisas, não. Às vezes é a bondade. Às vezes é o perdão. A bênção veio sobre a vida de Ana porque no momento que ela chorou, no momento que ela extravasou, eu tenho certeza que Deus atuou na vida de Ana porque ela também perdoou Penina. Ali chegou a vitória na vida de Ana. Quando ela perdoou Penina porque ela falou eu vou ter um filho mas não é mais pra competir. Vai ser pra Deus. Como o perdão é vital na nossa vida pra que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Pra que Satanás não tenha mais legalidade de nos aprisionar. Porque até então por causa dessa rivalidade que haviam entre as duas eu fico imaginando como é que era ali aquela família vivendo ali as palavras que eram trocadas as coisas que aconteciam Satanás começou a ter legalidade por isso diz que Ana começou a ficar amargurada de alma porque ela deixou isso afetar a sua alma mas no dia que ela foi no templo e ela se derramou e ela abriu seu coração e ela chorou e ela extravasou toda a sua dor porque me desculpe ela deve ter ficado muitas vezes irada porque a ira faz parte do ser humano tanto que a Bíblia diz iraivos mas não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira não se pôr o sol sobre a ira é não deixar durar essa ira no seu coração porque se você deixar durar você vai adoecer tanto emocionalmente como fisicamente porque as emoções elas não são boas nem ruins vai depender de como você determinar ela na sua vida porque antes da queda as emoções primitivas que nós tínhamos lá no Éden era amor e alegria era um ambiente de paz de harmonia quando aquele casal foi destituído ali do jardim do Éden ele passou a ter cinco emoções que se tornaram primitivas ele passou a ter medo tanto que o casal quando Deus veio falar com ele o que aconteceu o que eles se fizeram? se esconder então passou a haver o medo depois passou a haver a culpa o sentimento de culpa ele se culparam começou a culpar um outro moleque tu me deste a serpente sentimento de culpa depois entrou a tristeza eles ficaram tristes depois a vergonha eles ficaram com vergonha são emoções que começaram a habitar no coração deles e depois a raiva então a raiva todos nós temos raiva nós temos emoções o problema é você aprender a administrar essa raiva o problema é você aprender a administrar a tristeza aprender a administrar a culpa então Satanás ele atua nessa área e ele sabe como eu disse aqui ontem ele tem um dossiê sobre a nossa vida ele sabe o que afeta você nas suas emoções ele sabe o que te entristece o que te deixa com raiva o que te deixa zangado ele vai usar pessoas e vai usar circunstâncias para afetar suas emoções para interferir na sua alma para você se desestabilizar emocionalmente espiritualmente e fisicamente e foi o que aconteceu com Penina Penina estava sendo um instrumento de Satanás para tirar a alegria de Ana para deixar Ana irada zangada até ficar amargurada de alma e o marido perceber isso e falar minha filha você é mais importante não estou preocupado com o filho não eu amo você mas ela estava com a alma amargurada mas houve um dia que ela foi ao tempo e ela resolveu dar um baixa ela resolveu ser uma agente de mudança na sua vida até quando você vai ficar alimentando a amargura dentro da sua vida até quando você vai deixar a raiva te dominar até quando você vai deixar a ira te dominar Satanás já sabe o que te deixa fragilizada mas nessa noite em nome de Jesus nós vamos dar um basta nisso aqui nós vamos orar e você vai sair daqui curada lavada e redimida através do sangue de Jesus você não vai perder a esperança você vai sair daqui com as suas esperanças renovadas você vai sair daqui sim pelos olhos da fé crendo e vendo as promessas de Deus já sendo realizadas na tua vida porque quando Ana saiu dali ela saiu tão feliz e ela sabia que aquele filho ia chegar que diz que ela se levantou e já foi pra casa sorrindo as feições dela não eram mais e chegou em casa o que que aconteceu diz lá quando você lê lá em 1 Samuel 2 que diz que ela foi pra casa e ela teve relações sexuais com seu marido e eu tenho certeza que deve ter sido uma relação muito prazerosa Samuel nasceu debaixo da bênção sabia? porque diz que ela já saiu dali feliz chegou em casa e teve relações com seu esposo ela não foi mais a mesma mulher ela resolveu dar um basta naquela amargura naquela tristeza e eu quero dizer pra você aqui nessa noite tá nas suas mãos o poder de dar um basta nisso que tá te atormentando nisso que tá tirando a tua paz nisso que está tirando a sua alegria nisso que está interferindo nos seus sonhos no seu projeto ela saiu dali com o seu coração cheio de esperança por isso eu falei alegrai-vos na esperança tem um ditado que diz assim a esperança é a última que morre não morre não a esperança não vai morrer e agora eu quero finalizar qual é a nossa maior esperança nessa terra? você pensa que você vai ser eterno aqui? qual é a nossa maior esperança? é o céu você já perdeu a esperança do céu? você já perdeu a esperança de que Jesus vai voltar ele vai voltar tem um louvor que diz nossa esperança é sua vinda o rei dos reis vem nos buscar você não pode perder essa esperança não importa o que você esteja vivendo você pode estar vivendo um momento de adversidade e satanás está querendo que você perca a esperança de que Deus não está te vendo de que você não é amada por Deus de que você não foi escolhida por Deus todas nós mulheres nós nascemos e nós começamos a crescer e a gente tem a esperança de namorar de noivar de casar de ter filhos de formar uma família abençoada não é verdade? não são as mulheres não, os homens também tem homens aqui todo ser humano é inerente ao ser humano essa esperança não a gente já fica assim quando a gente é criança a gente quer ser adolescente ah, já quero crescer quero fazer 18 anos para tirar minha carteira ah, aí começa a crescer ah, eu quero namorar eu quero casar quem é solteiro aqui nessa noite? levante a mão não perca a esperança não seu marido vai chegar no mundo espiritual ele já está lá o importante é você não perder a esperança é você se cuidar cuidar do seu espírito cuidar da sua alma cuidar do seu corpo se preservar fazer uma aliança com Deus Senhor, eu quero ser fiel a Ti eu quero conhecer um rapaz eu quero conhecer uma moça ser fiel casar e ter uma família abençoada nessa terra ter filhos abençoados não perca essa esperança não quem aqui tem uma enfermidade? precisa de uma cura nessa noite? não perca a esperança o médico dos médicos está aqui você veio no lugar certo como é importante você manter a esperança eu lembro da mulher do fluxo de sangue ela há 12 anos tinha uma enfermidade mas aquela mulher tinha esperança de ser curada quando você lê o texto diz que ela já tinha recorrido a todos os médicos e ela já tinha gasto todos os seus recursos olha que mulher de esperança olha que mulher que alimentava a sua fé com a esperança era uma mulher que era para ser uma paria social essa mulher tinha um fluxo de sangue ela estava perdendo vida porque quando você perde sangue você está perdendo a tua vida mas olha que mulher que tinha esperança de ficar curada isso é muito importante que você entenda isso quando você vai a um hospital e você vai atendendo os pacientes você vê aquele que tem esperança de ficar curado aquele que tem a convicão eu vou conseguir sair daqui? ele se recupera muito mais rápido aquele que fica desanimado que se deixa levar acho que não tem mais jeito eu não vou conseguir morre muito mais rápido não perca a esperança as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida esse foi o segredo da vida de Ana houve um dia que ela resolveu não basta chega acabou o caos na minha vida eu não vou aceitar mais o caos como algo natural eu vou entender que tem promessa de Deus que você possa entender isso e eu quero finalizar eu quero fazer uma oração aqui nessa noite eu li algo muito importante que perdão não é pra pessoas fracas perdoar é pra quem é forte e perdoar são pra pessoas maduras espiritualmente quem é menino espiritual tem dificuldade de perdoar mas quem é maduro espiritualmente sabe perdoar porque ele entende o perdão de Deus diário na sua vida ele entende perfeitamente que ele é perdoado por Deus eu ouvi isso de um psiquiatra doutor Fábio Damasceno e eu achei muito interessante quando ele falou isso perdão é pra pessoas maduras e ele disse assim perdoar é desistir de mudar o outro foi o que aconteceu eu com Ana ela falou Penina não vai mudar não ela tem ciúme de mim porque ela queria estar no meu lugar porque eu que sou a esposa né e ela sabe que Eucana me ama só ficou com ela pra ter um filho ela não ia mudar Penina então eu vou perdoar porque eu perdoando quem vai ser abençoada vai ser eu e eu achei interessante quando ele falou isso perdoar é desistir de mudar o outro perdoe aquela pessoa que fez o mal a você se ele não mudar é problema dele é ele com Deus mas você vai liberar esse perdão e você vai ter a benção de Deus na sua vida as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida Satanás não vai ter mais legalidade na sua vida Satanás não vai mais te aprisionar nessa área do perdão porque quando você vê lá em Mateus 18 quando fala da parábola do credor incompassivo o cara foi perdoado em 10 mil denários aí tinha um conservo dele que estava devendo 100 denários 100 denários ele não quis perdoar aí a gente falou ah não queria então você vai lá para a prisão porque eu perdoei você e você não quer perdoar você vai ter acusadores na tua vida em nome de Jesus nessa noite você tem que perdoar alguém você vai declarar agora para Satanás eu perdoo essa pessoa e depois você vai fazer a sua parte você vai ligar você vai liga não fica falando pelo zap não e nem fica falando pelo facebook nem pela internet e se você ainda puder ir pessoalmente melhor ainda fazer uma oração liberando essa pessoa tá e você vai ver eu já atendi casos que eu vi curas que eu vi pessoas com crise financeira por causa de falta de perdão e quando houve a liberação de perdão as portas se abriram financeiramente porque quando você não perdoa você mantém uma legalidade de Satanás ele te aprisiona ele te encarcera era o que estava acontecendo Ana estava encarcerada dentro da amargura dentro daquele isso estava afetando a sua vida ela não tinha mais prazer de oferecer sacrifício com seu marido lá em Siló olha como isso interfere no nosso espírito na nossa alma no nosso corpo mas em nome de Jesus nessa noite você vai liberar esse perdão para que as bênçãos que estão retidas para sua vida comecem a vir em nome de Jesus e eu quero finalizar dizendo aqui grandes sacrifícios acompanham grandes missões foi um grande sacrifício sim para Ana vivenciar o que ela vivenciou ser debochada Penina ficar ali no calo dela era uma pedra no sapato de Ana Penina mas valeu a pena porque depois além de ser mãe de Samuel um homem que foi um homem de Deus para a nação de Israel ela teve mais três homens e duas mulheres e ela fez um louvor quando você vê lá em 1 Samuel capítulo 2 ela diz minha alma engrandece ao Senhor meu espírito se alegra em Deus meu Salvador pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor santo santo é esse Deus é ele que dá a vida é ele que tira ele está no controle de tudo e sabe quem fez a mesma oração de Ana Maria quando você vê lá em Lucas capítulo 1 e 2 Maria faz a mesma oração que Ana fez o modelo da oração de Ana foi o modelo para a oração de Maria tem pessoas admirando você você está sendo exemplo para outros a sua vida está sendo exemplo eu falei aqui que a nossa vida é uma carta aberta tem gente que nunca vai ler a Bíblia a Bíblia que vai ler é a tua vida é o teu comportamento diante da adversidade diante do momento difícil que você possa entender isso então eu anotei grandes sacrifícios acompanham grandes missões olha o ventre da mulher é um ventre de libertação nós somos geradoras de vida somos geradoras de vida no mundo espiritual no mundo emocional e no mundo físico por mais que a ciência esteja avançada ainda se precisa de um útero para que esses bebês venham à terra e você tem um útero espiritual aí para gerar vidas por isso que Satanás nos odeia por isso que Satanás porque ele sabe nós somos sonhadoras a mulher que tem esperança em Deus que é movida pela esperança ela incentiva seu marido ela motiva seu marido ela motiva seus filhos porque todo ser humano tem que passar por um ventre e quando é um ventre saudável quando é um ventre abençoado quando é um ventre de uma mulher que adora a Deus que louva a Deus que crê nas promessas de Deus aquele bebê já vai começar a receber a herança da benção de Deus na sua vida o teu ventre é abençoado o teu ventre espiritual é abençoado nós somos a nutridora da afeição dentro do lar por isso que Satanás faz de tudo para nos desestabilizar emocionalmente porque ele sabe que você é uma peça vital dentro da sua casa você é auxiliadora você sabia que o auxiliar trabalha mais do que o líder o líder é a cabeça pensante mas o auxiliar é aquele vai fazer isso pega lá aquilo estou precisando vem tem que ser agora e o auxiliar está ali nós somos auxiliar mas Deus nos capacitou para ser auxiliar Deus nos dá força Deus nos dá sabedoria por isso que ele diz provérbios 14 toda a mulher sábia edifica a sua casa a tola destrói com as próprias mãos quase que anda vai com as próprias mãos destruindo porque estava se deixando levar pela amargura mas ali no templo naquele dia quando ela derramou o seu coração diante de Deus que ela jogou fora limpou a sua alma toda amargura toda tristeza ela saiu renovada e restaurada e formou um lar abençoado e teve filhos abençoados eu quero finalizar dizendo isso aqui que o autor falou o Tozer foi um pastor e um teólogo e ele diz assim não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém até que essa pessoa seja profundamente ferida por ele com o passar dos anos tenho observado que quanto maior a ferida maior será a sua autoridade nessa área Deus permite sim e as vezes é ele que nos fere ele permite doenças ele permite crises ele permite a diversidade porque ele está te treinando para você virar uma autoridade nessa área e quando você vê lá em 1 Coríntios eu quero finalizar lendo esse texto que eu amo 1 Coríntios capítulo 1 do versículo 25 que diz assim porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque vede irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no glorie-se no Senhor ah eu não sou nada não é o Senhor que é tudo na minha vida ah quem sou eu como é que Deus ele escolhe as coisas loucas as coisas desprezíveis as coisas que não são as coisas fracas para fortalecer e servir de canal de bênção para outras pessoas para mostrar que a glória é dele tudo é dele por ele para ele que você possa entender isso aqui nessa noite e que você possa sair daqui com as suas esperanças renovadas primeiro Jesus vem ele vem buscar você a sua família a sua geração você crê nisso então vamos ser um agente de mudança nessa terra em nome vamos parar de ficar reclamando murmurando guardando amargura que você tenha um coração abençoado por Deus para abençoar muitas vidas nessa terra em nome de Deus vamos ficar de pé eu quero fazer uma oração aqui nessa noite quem sabe você veio a essa conferência você falou assim eu vou por ir ah mas eu já achei que para mim não tem mais jeito não essa promessa já foi feita há 10 anos há 15 anos a salvação do meu marido e ele ainda não é salvo ah eu estou orando pelo meu filho ainda está nas drogas ah eu estou com essa enfermidade eu quero chamar aqui na frente só quem tem uma promessa de Deus e que estava aqui nessa noite e já estava desistindo dessa promessa e já estava pensando não vai acontecer quem sou eu Deus não está me vendo tem tantas pessoas para ele ver eu sou mais um no meio da multidão você não é mais um no meio da multidão aquela mulher não foi mais uma no meio da multidão ela percebeu o que ninguém percebeu no meio da multidão aquela mulher do fluxo de sangue ela percebeu que havia uma unção em Jesus ela percebeu que a unção estava ali e ela disse eu tão somente tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curada e esse mesmo Jesus está aqui nessa noite eu gostaria de chamar você aqui a frente para me fazer uma oração depois eu vou passar a palavra para o pastor quem está na galeria chegue até o parapento você que tem uma promessa de Deus que você não se precipite como Sara que você não se precipite como Rebeca pode ter certeza Deus está te vendo e a promessa dele vai se cumprir a sua restauração vai chegar eu creio que o Senhor está curando pessoas aqui nessa noite curando no corpo se é uma doença física e curando na alma também se é um trauma se é um problema de perdão você vai abrir sua boca e vai dizer eu perdoa para que Satanás não tenha legalidade depois o processo vai continuar mas o mais importante é falar eu perdoo Satanás não vai ter mais legalidade e o Espírito Santo vai dar continuidade ao processo de restauração na sua vida se você está aqui pensando que Deus se esqueceu de você não ele deixa a gente passar por adversidade porque aí quanto maior o teu problema maior vai ser a tua vitória e mais pessoas vão saber da sua vitória maior vai ser o seu testemunho tenha certeza você vai sair daqui livre que é um tema dessa conferência Satanás não vai mais te aprisionar em nenhuma área da sua vida Satanás não vai ter mais legalidade coloque a mão aí no seu coração a Bíblia não diz sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele vai proceder as saídas da sua vida você vai falar agora para Jesus onde é tua dor abra o seu coração se rasgue diante dele nós estamos aqui no melhor lugar o médico dos médicos está aqui o terapeuta dos terapeutas está aqui o Espírito Santo pode começar a falar fale em línguas estranhas abra sua boca e comece a falar se tem uma coisa que Satanás odeia quando a gente ora em línguas porque ele não entende e o Espírito Santo está intercedendo comece a dizer Senhor eu já me vejo aqui curada no corpo na alma e no espírito eu libero perdão para o meu pai para minha mãe para aquele abusador para aquela pessoa que me feriu com palavras eu não vou carregar mais lixo na minha alma eu estou saindo daqui com as minhas esperanças renovadas eu sou uma mulher escolhida por ti abençoada valorizada ungida eu sei que tu tens um propósito para a minha vida me ajude me dê força me dê graça me dê sabedoria me capacite com o Espírito de sabedoria com o Espírito de revelação me ensina como eu devo agir como eu devo falar Senhor me ajude a controlar as minhas reações Senhor Senhor que eu desenvolva na minha vida o fruto do Espírito Santo que eu desenvolva o amor a alegria a paz a bondade a humildade a mansidão o domínio próprio Senhor me ajude a perdoar Senhor eu abro a minha boca e declaro que eu perdoo ao meu ofensor ajude também a me perdoar eu sei Senhor que tu já me perdoaste mas eu quero me perdoar também eu quero Pai ter o meu interior organizado eu sei quem eu sou eu sou tua filha eu fui escolhida por ti antes da fundação do mundo eu sei o que eu estou fazendo aqui eu tenho uma missão a cumprir nessa terra Pai me ajuda a entender me renova minhas forças nessa noite porque eu quero dar continuidade ao legado que tu tem colocado na minha mão Senhor eu quero deixar o legado para as minhas gerações eu sei para onde eu vou Pai eu tenho um destino eu sei que o céu me espera renova a minha esperança nessa noite aumenta a minha fé Pai aumenta a minha fé me dá dois espirituais me dá dois espirituais Espírito Santo eu quero porção dobrada do teu Espírito Santo como Eliseu pediu porção dobrada eu peço porção dobrada aqui nessa noite oh Espírito Santo derrama o teu bálsamo de gileade nessas mulheres eu declaro em nome de Jesus que elas sairão daqui outra mulher com um novo pensar um novo agir um novo falar um novo comportamento um novo semblante o semblante de Cristo na vida delas oh Espírito Santo tu vais tocar através dessas mulheres tu vais falar através dessas mulheres elas não serão mais a mesma elas estão saindo daqui livre 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 no corpo na alma no espírito Satanás não tem mais legalidade acabou Satanás acabou Satanás acabou Satanás toda legalidade toda legalidade sobre a vida das tuas filhas que elas sejam renovadas restauradas transformadas através do precioso sangue de Jesus o sangue que limpa o sangue que perdoa o sangue que renova o sangue que restaura em nome de Jesus amém amém levanta sua mão vocês estão aqui Senhor Jesus obrigada porque eu estou livre 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 não existe mais nenhuma cadeia na minha mente na minha alma e no meu corpo eu estou disposta a partir de agora a ser usada por ti como um canal de bênção nessa terra em nome de Jesus amém dê um aplauso pra Jesus de Jesus eu estou amém e no meu corpo